2, 3, duas pessoas morreram na volta do feriadão. Testemunhas relataram que o Fox viajava de Tapejara sentido Cianorte quando parou no acostamento próximo à antiga Acre Norte. Ao tentar cruzar a rodovia PR-323 para acessar o conjunto Mafra, foi atingido por um ônibus comercial que fazia a linha Guaira-Londrina e seguia no mesmo sentido. O ônibus até tentou desviar, mas não deu tempo. Atingiu a lateral do veículo que chegou a ser arrastado por 15 metros na pista. Por ser na rodovia uma cinemática alta, de bastante velocidade, o que provavelmente veio culminar para retirar a vida desses dois passageiros. Um homem de 60 anos e uma mulher de 55 anos, moradores de Cianorte, morreram na hora. Eles haviam passado domingo na casa de familiares em Tapejara. Veio a perita de Caborão para fazer todo o reconhecimento do local, os devidos trâmites para levar lá. Lembrando que o local se trata de alto fluxo, é um final de feriado. A gente nunca espera que dê bastante acidente, mas o fluxo estava muito alto de veículos. Acho que isso veio a culminar para essas duas ocorrências. Nenhum dos ocupantes do ônibus ficou ferido.